Fala galera, tudo beleza com vocês? Toda semana nos encontramos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário e nessa mesma vila. Não, pera. E pra não perder o costume, trago hoje a vocês um pequeno review sobre um game que já fez e ainda faz a cabeça de muita gente. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. E se você tá chegando agora, procura aí um lugar confortável pra se sentar, olha se não tem ninguém antes e relaxa com o vídeo. ArtRage é um MMO de sandbox 3D com fantasia medieval, mediúnica, mediana, publicado na América do Norte pela Tryon Worlds. Sim, a Tryon Worlds, a empresa mais conhecida por trazer aí o Rift. Outro MMO de fantasia que fez seu nome por aqui nos tempos áureos, quando o gênero dominava as Llan Houses. Quem não se lembra aí de ser buscado pela mãe 10 horas da noite pela orelha lá nos Llan Houses, hein? Basicamente, ArtRage se passa em um mundo de fantasia medieval chamado Erenor, dividido em três continentes com duas facções opostas, ocupando continentes separados. A história do jogo gira em torno de um grupo de companheiros que encontram a fonte de toda a magia e são transformados em deuses. Infelizmente, eles começam a lutar entre si aí, o que culmina em uma batalha épica que destrói o continente e leva ao Êxodo, a época atual. Toda vez que o jogo é iniciado, você pode acompanhar essa história através de uma cinemática muito bem feita, aliás. Aproveito pra dizer que ao menos uma vez na história desse canal, a lore de um game meio que faz sentido, não teve ninguém drogado na produção. Então, nada de robôs e magias por aqui, eu acho. Falando de criação de personagens, os jogadores podem escolher aí uma variedade de opções de cabelo, rosto, e que pode ser aprimorado usando controles deslizantes pra altura do nariz, tamanho da bochecha, ângulo dos olhos e muito mais. Além de uma variedade de estilos de maquiagem, cicatrizes, tatuagens, pra tornar os seus personagens ainda mais únicos. Só pra ressaltar, aqui você pode escolher algumas das classes principais existentes e a sua raça, claro. Depois que os jogadores escolhem a facção, conjunto de habilidades e aprimoram a experiência e aparência dos personagens, eles começam o jogo em uma das quatro zonas iniciais, dependendo da raça. No início do jogo, o fluxo é meio que aquela mesma coisa ali do MMORPG típico, né? O que significa missões, missões e mais missões, com a ocasional missão oculta lançada pra adicionar variedade ao game. As primeiras missões, elas são projetadas com um sistema tutorial, oferecem aos jogadores aí quase que tudo que o mundo tem a oferecer, certo? Incluindo construir uma casa, trocar mercadorias, aumentar montarias e procurar evidências. O tempo todo, dando aos jogadores uma trilha aí pra seguir por todo o continente. As missões também revelam histórias interessantes e são intercaladas aí por cenas que dão dicas de eventos que aconteceram séculos antes do êxodo. Já subir de nível no Arte Age é muito rápido, principalmente por causa da abundância de missões disponíveis. Os jogadores, eles podem superar ou exceder os requisitos da missão, o que faz com que eles ganhem maiores experiências e recompensas. E se ficarem entediados, além das missões comuns, os jogadores podem adquirir missões diárias de matança de bosses localizadas no mundo todo. Essas missões são concluídas automaticamente quando os requisitos são atendidos. Também é possível ativar missões ocultas, que também são missões de extermínio, que quando combinadas com missões diárias e de superação resultam em tarefas muito repetitivas ao longo do jogo. Apesar da quantidade de missões, é bem fácil ficar de boas aí, já que tem um auxiliar de localização, então é tranquilo. Também a gente tem um sistema de edição de classes. Ao atingir o nível 10, os jogadores podem combinar 3 dos 10 conjuntos de habilidades diferentes para um total de 120, com inúmeras estratégias que vão moldar aí o seu estilo de jogo. Você ganha pontos para gastar nessas habilidades com base no seu nível, ou seja, quanto mais alto, mais pontos. Lembrando que habilidades, elas podem ser redefinidas a qualquer momento. Basta visitar um NPC e pagar uma pequena taxa, mais ou menos como funciona com Elder Scrolls Online. Isso, sem dúvida, é um recurso favorito de muita gente no Arte Age. Ah, tô cansado de jogar com a minha classe atual. Vai lá, muda as habilidades para algo completamente diferente, para uma experiência totalmente nova, sem ter que criar um novo personagem, assim como acontece com Final Fantasy XIV, por exemplo, que você pode ser tudo e todos. Quanto ao combate, aqui o sistema é bem fluido e com combos variados, mas não foge muito daquele padrão de clicar para bater, não. Nada novo para ver aqui. Para o delirio dos artesãos e artesãs que estão vendo o vídeo, sim, a Arte Age tem um sistema de craft, o que ia ser bem estranho se não tivesse também, né? Porém, a gente é limitado ao famoso labor points, que faz com que os maníacos do farm não quebrem a economia do jogo, né? Lembrando que a gente tem um sistema de VIP, e nesse aspecto, um jogador free, obviamente, tem menos pontos de labor que os recursos de um pagante, por exemplo. Falando de gráficos, para o Zé Plaquinha, o game é bem bonito e, por mais que apresente um desempenho mediano em PCs fracos, não é nada que desanime totalmente, não. Já a trilha sonora, ela se encaixa totalmente no tema do jogo e lembra muito Final Fantasy e outros MMOs e RPGs de fantasia. Outra referência clara, né? Como todo MMORPG de sandbox, aqui você pode fazer o que você quiser, craft, farm, pescaria, brincar de casinha, ou seja lá qual for sua vontade. Por falar em fazer casinha, eu tenho uma péssima notícia nessa parte do vídeo. O sistema está disponível apenas para players pagantes de VIP, o que é uma merda se você quer fazer qualquer roleplay aí. Sonhava com a casa própria, tenta aí o Minha Casa Minha Vida, mano, vai dar mais certo. A característica única do Art Age é o sistema judicial, sim, aqui você pode cometer crimes contra NPCs e outros players, mas isso vai somando pontos e status negativos. E de quebra você recebe aí um belo debuff, que dura um tempo, que te impede de ter interações no mundo até não poder usar mais algumas skills. No nível mais alto da coisa, você se torna um pirata e literalmente vira um inimigo público de tudo, tipo um político. Não vou entrar nesse quesito, pois vai deixar o vídeo muito mais longo. Mas você pode remover a sentença aí fazendo missões de prisioneiro, não tem problema não. É, eu sei, hora de falar do PVP, né? Aqui os jogadores podem atacar e ser atacados por facções próprias e opostas em qualquer lugar do mundo, exceto pelas zonas iniciais e algumas outras zonas seguras, onde você está livre do maníaco do PK. Os mares e as praias estão sempre abertos para PVP, e os jogadores ganham pontos de honra quando matam membros da facção adversária. Esses pontos podem ser usados para comprar montarias, armas, projetos, itens de atualização e várias outras coisas. E as guilds também podem lutar numa ilha separada, como se fosse a Sirodil de Elder Scrolls Online, né? E lá eles podem capturar territórios, construir fortalezas e várias outras coisas. Uma coisa importante, depois da atualização que trouxe as builds do set Hiram, a comunidade reclama bastante de uma clara desvantagem entre os players nesse jogo, né? Quem tem atualização e comprou o setzinho bonitinho ali, ok, tá bem forte. Aqui a gente tem um sistema de ponto, mais ou menos, né? Então, por exemplo, jogador com set tal consegue atingir tal nível de pontuação, então ele bate tanto. Mais ou menos isso. Em resumo, Arte Age é o tipo de jogo que, para o cara novato, vai ser sensacional. O game tem um início bom, mas depois de tudo que eu vi, fico com a conclusão de que o endgame pode, não sei lá, se trata grandes coisas, tratando de diferenças entre os jogadores, competitivamente falando. Eu sempre trato isso nos vídeos, a gente tem a diferença competitiva e tem a diferença casual. Óbvio que para quem vai jogar de modo grátis, sem pretensões, apenas para se divertir, vai encontrar um ótimo game com limitações do VIP, mas ainda aceitáveis. De outro modo, recomendo tirarem uma graninha e migrarem para o Unchained. Sim, Arte Age tem duas versões. Essa é a Arte Age que a gente está falando do vídeo e tem a versão nova que é a Unchained, que foi lançada no final de 2019 e que, ao contrário do seu antecessor ou concorrente da mesma empresa, se é que isso existe, aqui você simplesmente pode comprar o game e a monetização acontece só uma vez, o resto é cosmético. Bom, senhoras e senhores, como sempre, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Lembrando que o canal é sempre aberto a críticas, sugestões, churumelas, mas é fechado para gente chata. Seja chato com o conteúdo ou com outras pessoas e eu vou excluir o seu comentário, só isso. Bom, valeu, falou, é nóis!